FIT DANCE E sabe o meu bolsinho vermelho Todo rebaixado e topado de som É mortal de sassar É a gente fazendo amor e o banco fazendo É a gente fazendo amor e o banco fazendo É a gente fazendo amor e o banco fazendo É a gente fazendo amor e o banco fazendo E aí bebê, e aí bebê, e aí bebê Todo rebaixado e topado de som É mortal de sassar É a gente fazendo amor e o banco fazendo É a gente fazendo amor e o banco fazendo É a gente fazendo amor e o banco fazendo É a gente fazendo amor e o banco fazendo Obrigado.